Em Porto Alegre, Grêmio e Fluminense, Leanderson faz pênalti em Rodrigo Tiuí. Edmundo cobra e faz Fluminense 1 a 0. Cláudio Pitbull cobra a falta, a bola desvia em Felipe Melo e entra 1 a 1. Indecisão na zaga gremista, Roger aparece para fazer 2 a 1 Fluminense. Cruzamento pela direita e Roberto Santos empata 2 a 2. Pênalti de Fábio Bilica em Fábio Bala, Ramon bate e faz Fluminense 3, Grêmio 2.